Gente, vamos continuar agora com o Chrono Trigger Nós vamos explorar a fábrica Para ligar a energia de protodome Aquela cúpula lá embaixo Dome, sendo bem lembrado, significa cúpula Vamos ter que mexer aqui no computador Opa, criatura, essas vermelhas parecem que só matam se for a magia O Slash até que tirou uma boa vida dele Epa Vou botar Tchau 3 robôs acabados laboratório ar à esquerda, fábrica à direita não sei por qual é eu vou na fábrica primeiro eu acho legal aqui não me lavar tanto nenhum vamos ver o que que tem aqui entrei aqui na mão Pô, não sei o que fazer aqui na fábrica, vamos voltar para o laboratório então. Oh, eu queria ignorar os roubores. E aí, vamos lá. Descer aqui Acabou de salvar, vamos salvar Eita, mais robôs daqueles Robôs não Melecas, acho que é Melex Slash Eita, estou morrendo Eita, estou morrendo Eita, estou morrendo Abri aqui a abertura, escotilho Pra cá Meleca-se novo Abri aqui Vamos subir aqui, desativar os lasers Não, descer não Vou pegar a bola aqui Como é que desativa os lasers? O computador aqui em cima O computador aqui em cima, acho que desativa os lasers Desativou Eita, parece uma porrada de meleca Oh, Slash Slash Slash, Slash Pô, tem um elevador e tem essa escada aqui Não, não deixa a escada A escada me trouxe pra cá E o elevador, o mesmo caminho? É, o mesmo caminho Não Plasma Girl Vamos ver aqui os equipamentos Equipamentos do Elias Opa, este meu exercito é ótimo Robô, uma nova arma Ela, Robinho, Robinho Robinho muito Vamos abrir, ó Ah, tipo um computador Não sei qual é Poxa, tem que descobrir o Password Password descobri na fábrica Vamos lá Vamos lá Password descobri na fábrica Ah, tem que botar A de novo Vamos lá Vadrai Vamos lá Sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Segunda coisa... Três robôs, olha. Ciclone, nessas horas faz palma. Tchau, tchau. 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 139 de experiência. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Roubures derrotados, vamos, vamos, trango bolas xx, agora não quer ligado no computador, no liso normal, trango bolas xx, explorar o resto da fábrica, mais dois robôles, vou ter que usar aura aqui, com urgência, aura, e aí Tchau, tchau. Tchau. Vou tecer aqui. Vou achar que não funcionou. Vou tecer aqui. Vou tecer aqui. Vou tecer aqui. Entra aqui nessa sala. Descobri finalmente a senha. Trango, bola, x quadrado. 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 Trango, x quadrado, x quadrado, x quadrado. Trango, bola, x quadrado. Trango, bola, x quadrado. Trango, bola, x quadrado, x quadrado. Trango, bola, x quadrado, x quadrado. Trango, bola, 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 x quadrado. Espanholmente, eu vou bolar de um bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.